Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem de uma trend que tá rolando no TikTok. Vou deixar um vídeo rolando aqui do lado pra vocês verem como que é. Mas é basicamente fazer as sobrancelhas, os cílios, o delineado e o batom da mesma cor. Como eu gosto dessas coisas diferentes, eu resolvi fazer também. Ai, tá muito calor, socorro. Vamos começar, eu vou fazer primeiro a pele. Esse daqui é o hidratante BT Glow Shon da linha Bruna Tavares. Espalho bem o hidratante em todo o rosto. De base vou usar da Boca Rosa na cor 6, Juliana. Vou fazer o contorno com a base mais escura. Essa aqui é a Perfect da Yamo na cor 8. Estou derretendo nesse calor. Mas se eu ligar o ventilador parece que tem um helicóptero dentro do quarto. Deixa eu ligar só um pouquinho. Agora tá fresquinho, mas olha o barulhão. E o fundo dançando. Vamos agora pro iluminador. E eu vou misturar esses dois. Esse aqui é o Skin Shine da Mariana Saad. E esse aqui é o Dream Iluminador Compacto da Frederica Make. O da Mara é um pouquinho mais dourado. E o da Frederica é mais claro e rosado. Quantas vezes mais eu vou ter que me abanar nesse vídeo? Vou usar o pó Bright Touch da Ruby Rose pra selar algumas áreas do rosto. Pra pele é isso. Agora vamos fazer as sobrancelhas de vermelho. Nos vídeos que eu vi, pra pegar bem a cor, as pessoas passam corretivo em cima dos pelos. Então eu vou fazer isso também. Esse aqui é o corretivo multi-cover da linha Bruna Tavares na cor M30. Vou precisar ligar o ventilador de novo porque eu tô derretendo. Eu nunca pensei que um dia pintaria minha sobrancelha de vermelho. Tá? Mas deixa eu mostrar como que eu fiz. Eu peguei um batom líquido, coloquei aqui na plaquinha. E apliquei com um pincel chanfrado bem fininho. Com bastante cuidado que é pra não borrar e fazer uma bagunça. A simetria mandou um beijinho pra nós. Agora eu vou fazer o delineado também com batom. Fazer o delineado e passar batom vermelho são duas coisas complicadas. Agora fazer um delineado usando batom vermelho é um nível super elevado. Acho que eu tô mostrando direitinho como eu tô fazendo, colocando o espelho bem na frente da câmera. E a simetria segue bem longe daqui. Gente, olha esses cílios vermelhos. Pra pintar os cílios eu passei o batom e depois fui com uma sombra vermelha pra selar. Pra fazer aqui a parte de baixo eu vou pegar essa sombra aqui e vou esfumar na raiz dos cílios inferiores. Por fim vou passar o batom nos lábios e fiquem aí com o resultado. Então gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quis fazer uma coisinha diferente e achei que foi divertido. E óbvio que eu vou fazer em outras cores também. Se você gostou, curte o vídeo pra mim e não se esquece de se inscrever no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!